E aí pessoal, tudo bem? Rafael da MXD novamente. Agora estou com o exemplar aqui de camiseta em cotton, né? Que no caso é algodão com elastano. Nesse modelo aqui a gente usa fio 40.1, que é um fio mais fino do que o fio 30. Ela dá uma gramatura mais alta por causa do elastano, né? Então se a gente pegar, essa peça é bastante maleável. Ela já é feita para ficar mais coladinha, mais desenhada no corpo, que nem eu estou aqui. Então ela usa uma modelagem diferente da nossa camiseta tradicional. A gente usa de dois fabricantes o material. Material com selo BCI, que é algodão sustentável e tudo mais. A maioria das nossas cores são produzidas pela malharia Menegoti. Toda ela possui o mesmo acabamento padrão de nossas camisetas. Reforço ombro a ombro, fez ponto na gola. O único detalhe é que uma das fabricantes nossas possui a ribana 2x1, que é essa ribana cadenlada. E outra não, fica lisa. Então tipo, não quer dizer que um material é melhor que o outro. A diferença na produção da ribana. A ideia futuramente é trabalhar tudo com a mesma ribana. Mas é por causa que como muda fabricante, nem todo fabricante tem a mesma ribana canelada, né? Nesse modelo aqui agora, eu estou também usando o tamanho M. Ela já está mais ajustada ao corpo. Ela vai dar uma pequena encolhida depois que lavar a primeira vez, por causa que queira ou não queira. Ela tem 95% algodão. Temos umas 10 opções de cores hoje em dia desse material. Uma mais top que a outra, hein? Dá de montar aquele carrinho absurdo, tá? O modelo dessa camiseta aqui, ele é feito em barra reta. Ele não é o modelo caimento ondulado que a gente tem nas outras peças de baixo. Galera, esse material é top, tá? Pensa numa coisa confortável, assim, pra usar. Tipo assim, ela não trava nada pra tirar, pra colocar. Isso aqui é começando a nossa linha Premium. E vai vir mais novidade aí pela frente, tá? Abraço. Tchau, tchau.